A ingestão de sódio circulaciona com o aumento da reatividade brônquica, a estamina. Então se você ingerir menor quantidade de sal, ou então não exagerar na ingestão de sal, você vai reagir, vai responder melhor às drogas usadas na medicina convencional. É isso que mostra esse trabalho. A ingestão de vitamina C, duplo cego randomizado, 41 crianças asmáticas, 1 grama de vitamina C ou placebo. O grupo que recebeu vitamina C, houve 25% de redução de número de crises asmáticas. Mas pessoal, cuidado, a vitamina C às vezes desencadeia a crise asmática. Os cítricos às vezes desencadeiam crises asmáticas. Olha esse aqui. Trabalho duplo cego, randomizado e cruzado. Cruzado. 16 pacientes com rinite alérgica receberam 2 gramas de vitamina C, dose única ou placebo. E vice-versa no cruzado. A inalação de estamina provocou diminuição do fluxo expiratório máximo somente no grupo placebo. Quer dizer, 2 gramas de vitamina C protegeu o indivíduo. Mas pessoal, você já viu quem tem rinite? Quem queixa, ah, doutor, tem uma rinite. Aí você pergunta, quando que você tem essa rinite que piora? Ele fala, ah, quando eu deito piora a rinite. Ou então, quando eu levanto de manhã que piora a rinite. Aí eu falo, ah, vamos raciocinar juntos. O que acontece quando você deita na cama? O que acontece? Você afunda o colchão, né? E os acros que estão lá, dentro, com a poeira. Acro tem uma libido tremenda e nem tem testosterona acro. Eles reproduzem, reproduzem, não tem comida para todo mundo, morre, vira pó. Você deita, levanta o pó, respira, tem rinite. Porque se comesse, se comesse, ia ter dermatite atópica. Tá? Tá certo? Então, olha só, coisa mais simples. Forra o colchão, com dupla costura. Primeira vez que eu aprendi com isso, foi um médico, um grande médico do Rio de Janeiro. Gilberto Pradesse. Gilberto Pradesse. Grande médico, grande médico. Que no começo ele ensinava a gente assim, mas no final, ele ensinou, em vez de usar a napa branca a mais fina possível e lavar antes, ele usa o tivec. Tivec é um pano impermeável ao ar e que é mais fácil dormir no tivec do que no... Então, ó, rinite, vamos fazer isso, né, pessoal? E, 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 e... Dermatite atópica? Também. Então, respirou o ácaro? Rinite, asma. Engoliu o ácaro? Dermatite atópica. Dermatite atópica. E aí E aí